Onde é que estão as damas na casa? Ah, eu tenho muita fome, muita fome Atenção damas, atenção, está chover homem Já chover homem Não sabe me amar Venho só fazer amores Garanto que não vai sentir dores Não é corte, só é amores O que estou a sentir por ti me aflores No teu corpo prazer Vou te mostrar o que é ser senhores Vai sentir todos os sabores Que até mim vai reclamar calores Vou te levar ao meu fome Isso é bom, não é filme de terror Só vou parar de amar Se você baixar a mão do pensador Pelo amor de Deus É só beijar este cantor Meu amor Que teu desenho deve ser um grande pintor Vou te levar ao meu fome Então você vai ver o que está só Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.